Nós estamos de volta com o TV Mar News. Olha, são 8 horas e 31 minutos e a gente já volta com a notícia muito importante. Olha, a Convenção Estadual do PSOL oficializa hoje, daqui a pouquinho, na realidade, às 9 horas, no Sindicato dos Bancários, em Maceió, a candidatura de Basile Cristópolos ao governo de Alagoas, assim também como os nomes para cargos de senador, deputado federal e deputado estadual. E a gente vai conversar sobre isso aqui com Juliano Medeiros, ele que é presidente nacional do PSOL, está aqui em Alagoas para essa convenção. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, como vai? Qual a expectativa para hoje? A melhor possível. O PSOL em Alagoas está numa fase excelente, crescendo, se consolidando, aliás, como tem acontecido no país inteiro. O PSOL, nessa conjuntura difícil que o país vive, nós vivemos aí um processo acentuado de ataques aos direitos sociais, teve a reforma trabalhista, teve a lei das terceirizações, a tentativa de reforma da Previdência. Então, uma série de ataques ao povo brasileiro e o PSOL se posicionou muito claramente contra esses ataques. E, portanto, esse reconhecimento que a sociedade brasileira e o povo em geral têm tido com o PSOL, isso tem se refletido nos estados. Então, o Brasil representa isso também aqui em Alagoas, a voz dessa nova esquerda que nasce e que se apresenta como uma alternativa. Pois é, Juliano. Quando a gente fala exatamente sobre esse momento de renovação, eu acredito que o PSOL agora seja, de fato, a bola da vez com essa crise que o PT está passando. Como é que vocês enxergam nesse momento? Primeiro, é importante dizer que a gente avalia que é importante construir laços de unidade, de entendimento com as forças progressistas para resistir a essa ofensiva contra os direitos sociais. O país vive um momento muito difícil, fruto também do golpe parlamentar, do governo Michel Temer, o governo com a maior impopularidade da história. Então, evidentemente, é importante construir laços e entendimentos com as forças progressistas. Mas a gente é diferente. E isso a gente tem deixado claro por onde passa, temos viajado o país inteiro, o Guilherme Boulos, nosso candidato à presidência da República, representando o nosso projeto, para dizer que o Brasil precisa de uma esquerda que olhe para as experiências do passado de forma compreensiva, reconhecendo os avanços que o país teve nos 13 anos de governo do PT, mas também afirmando que é preciso ir além do que foi feito e ir além também fazendo de uma forma diferente, sem compor alianças com os partidos da direita, com as velhas oligarquias, sem se deixar envolver com as práticas que são práticas pouco republicanas ou mesmo ilegais, algumas vezes. Então, o partido tem buscado se consolidar como uma esquerda alternativa, diferente para construir um novo caminho para o Brasil. Você é o mais jovem presidente nacional de um partido, né? Como é que você está vendo essa experiência e também como é que está sendo a aceitação das pessoas de ver uma pessoa tão jovem assim à frente de um partido? Tem sido muito legal, tem sido muito bacana. Por onde eu passo, a recepção tem sido ótima e eu acho que tem a ver um pouco com o momento do pessoal, com o momento da esquerda brasileira. A gente está fechando um ciclo, que foi um ciclo importante, um ciclo onde determinados movimentos sociais, partidos tiveram um determinado protagonismo, mas a gente está iniciando uma nova fase, um novo ciclo. Então, caras novas também fazem parte disso. Acho que a maior expressão nessas eleições vai ser o Guilherme Boulos, nosso candidato à presidência da República e aqui em Alagoas também o Basílio representando essa nova cara, essa nova esquerda que começa a surgir e para mim tem sido um barato. E você vem do movimento estudantil, não é isso? Isso, vim da União Nacional dos Estudantes, fiquei na ONU entre 2005 e 2009 e depois tive uma experiência de alguns anos na Câmara dos Deputados, assessorando a bancada do pessoal lá na Câmara. Fiquei oito anos em Brasília. Foi uma experiência muito intensa também, porque se o movimento estudantil, o movimento social te dá essa perspectiva de agir na ação direta, no movimento, essa experiência em Brasília também me permitiu entender um pouco mais o funcionamento do Estado, das instituições, a dinâmica da grande política, digamos assim. Foi uma experiência muito interessante. Agora, eu acho que militantes de esquerda têm que passar por isso, têm que ter essa experiência de pé no barro, de luta cotidiana. Foi uma experiência muito legal. Estive em Alagoas, inclusive, pela primeira vez nessa época, na UFAL. Pois é, é verdade. Agora, Juliana, é impossível a gente falar do pessoal e não falar do caso da Marielle, né? A gente ainda está vendo aí quanto que está andando, mas devagar a resolução final, então, desse caso. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro lembrar que hoje a Marielle completaria 39 anos, no dia de hoje. Apenas 39 anos. Então, isso mostra o tamanho da brutalidade que foi cometida contra ela, né? E, através dela, contra todas as ativistas de direitos humanos, mulheres, negras, contra todos os militantes do pessoal, contra todos os militantes de esquerda. Foi um crime não só contra a Marielle, a família e as pessoas que conviviam com ela, todos nós que a conhecemos, que gostávamos dela, mas foi um crime contra uma parte do Brasil, uma parte da sociedade brasileira que luta por direitos humanos, que luta por condições mais dignas de vida. A gente continua aguardando que as autoridades possam apresentar resultados. A gente, desde o primeiro momento, quando se discutiu a possibilidade de federalizar o caso, ou seja, transferir as atribuições das investigações para a Polícia Federal, a gente achava que não era conveniente que a Polícia Civil no Rio de Janeiro, nós conhecemos os investigadores, confiamos no trabalho deles, achávamos que a Polícia Civil teria condições de mais rapidamente apresentar resultados, mas já se vão aí, mais de 100 dias e até agora ainda não há resultados. A gente é um misto de impotência com revolta, esperando que os resultados apareçam. Não há muito o que se possa fazer a não ser exigir das autoridades algum tipo de solução rápida. Vocês estão acompanhando o caso de pé? Estamos acompanhando, principalmente através do deputado Marcelo Freixo, que é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma pessoa com uma larga experiência na área de direitos humanos, conhece bem a temática e tem sido uma pessoa que, através do pessoal, tem acompanhado as investigações. Mas, realmente, ainda, aparentemente, com dificuldades de chegar, principalmente, a suspeitas muito fortes, mas, principalmente, chegar aos mandantes com as provas, porque também não adianta você achar suspeitos, prender um, prender outro, e não ter provas capazes de sustentar uma acusação e uma posterior condenação. Pois é, agora, falando em Freixo, ele é a personalidade mais conhecida do pessoal, né? Qual que você acha que é o futuro dele? Bom, o Freixo tem um futuro brilhante, né? Ele já chegou, esse ano passado, ao segundo turno, nas eleições municipais, na segunda mais importante cidade do país, e agora vai enfrentar um novo desafio. O Freixo, que, até agora, foi nosso deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, assume a tarefa de ser o nosso candidato a deputado federal. Bom, o nosso time em Brasília já é um timaço, para quem conhece, né? Acompanha a atuação da bancada do pessoal, com o Ivan Valente, a Luiz Erundina, o Jean Wyllys, o Chico Alencar, Glauber Braga e Edmilson Rodrigues. É um time de primeira e, imagina, uma bancada dessa, que já é uma bancada muito combativa, muito coerente, sempre comprometida com os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, agora com o Marcelo Freixo. Além do que, ele pode também ajudar a ampliar a bancada do partido no Rio de Janeiro. A gente está muito otimista, ele tem cumprido um papel muito importante e, certamente, vai ser um excelente deputado federal, trazendo para o âmbito nacional os temas que ele já trata, que são os direitos humanos, os direitos sociais, né? Hoje, a principal referência, talvez, em termos de representação parlamentar da luta pelos direitos humanos no Brasil, né? E essa representação aqui para Alagoas, como é que está? Também estamos otimistas aqui. A prioridade do partido, esse ano, é conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas. A gente, em nível nacional, tem dado uma prioridade para a eleição de deputados federais, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados uma cláusula de barreira, ou seja, uma medida que busca evitar que partidos que não alcancem uma determinada representação tenham acesso aos direitos plenos de funcionamento, como fundo partidário, representação na Câmara dos Deputados, a liderança de bancada. Então, nossa prioridade, em nível nacional, é a eleição de deputados federais. Então, vamos ter um esforço para montar boas chapas de deputado federal, mas no caso de Alagoas, em particular, a gente vê uma grande oportunidade de eleger o primeiro ou a primeira deputada ou deputada estadual aqui no Estado. A gente sabe qual é o contexto político. É importante ter uma oposição de esquerda, caso o Basílio não seja governador, e é importante ter uma base parlamentar para dar sustentação ao Basílio, se ele for o nosso governador, a partir de 1º de janeiro. Tem uma turma boa, a chapa está bem montada, o Gustavo é um dos principais nomes que tem despontado aí, mas há outros também, companheiros e companheiras, capazes de representar o nosso partido na Assembleia. Estou otimista com a possibilidade de eleger um deputado estadual pela primeira vez aqui em Alagoas. Como é que está a candidatura do Boulos? A candidatura do Boulos é um fenômeno, por onde ele tem passado, tem juntado muita gente. Ontem ele esteve em Belém, por exemplo, vi, estou acompanhando algumas agendas, quando posso, quando não posso, acompanho pela internet. Não tem agenda com o Guilherme Boulos, que tenha menos de 300, 400, 500 pessoas. A gente priorizou agendas nas universidades para fazer esse diálogo com a juventude, com quem está mais aberto às nossas ideias. E o resultado tem sido incrível. Teve agenda já com mais de mil pessoas em universidades pelo país e outras agendas que a gente tem montado com o setor da cultura, com movimentos sociais organizados, tudo muito bom. Então, ontem em Belém, hoje ele está no Rio de Janeiro, amanhã em Porto Alegre, ou seja, a agenda do Guilherme é muito intensa. Ele está cada dia em um lugar, porque tem demanda e muita gente convidando ele para poder falar. Porque eu acho que é isso. Nós estamos, como já disse, numa fase de pensar uma nova esquerda para o Brasil. Há outras candidaturas muito legítimas, a candidatura do ex-presidente Lula, da Manuela D'Ávila, do PCdoB, do Ciro Gomes, a gente respeita todas elas, mas acha que o Guilherme pode trazer uma contribuição à esquerda, pensando uma esquerda vinculada aos movimentos sociais, ele que é coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, pensar uma esquerda conectada com os movimentos sociais, também no processo eleitoral, eu acho que é a principal mensagem que o Guilherme pode trazer, além do que é um combatente dos direitos sociais no Brasil. Foi linha de frente na luta contra o ajuste fiscal que buscou retirar direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Foi linha de frente na luta contra o impeachment. Foi linha de frente na defesa do ex-presidente Lula quando foi cometida essa injustiça que busca tirar ele do processo eleitoral. Quer dizer, o Guilherme está muito credenciado para ser o candidato de quem é de esquerda, independente do partido político. Pois é, agora, Juliano, é preocupante para vocês o avanço dessa chamada direita conservadora? Bastante. Não por outra razão, nós compusemos, no começo desse ano, uma frente política formada por sete partidos de esquerda. Não é pouca coisa isso, isso é quase um quarto do sistema partidário brasileiro. Nós formamos uma frente política, onde está o PCdoB, o PT, PSOL, PDT, PSB, PCB e PCO. São sete partidos que se juntaram e lançaram um manifesto no começo desse ano, mês de março, se eu não me engano, que tinham três pontos fundamentais. Primeiro, a defesa da garantia de eleições livres e democráticas. Quando começava a se falar de semiparlamentarismo, semipresidencialismo, o governo Temer junto com o Gilmar Mendes tramando alguma coisa que pudesse interferir no processo eleitoral. Então, a primeira reivindicação dessa frente partidária, eleições livres e democráticas, o povo decide como resolve a crise, se manifesta livremente através das eleições e está resolvido o problema. O segundo aspecto é a defesa dos direitos sociais da soberania nacional. Quer dizer, o governo Temer, que é um governo que não foi eleito, se aproveitando, digamos assim, de uma desatenção geral por conta do processo eleitoral, ameaçava retomar a votação da reforma da Previdência, privatização das distribuidoras de energia elétrica, que agora vai ser retomada graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma agenda de maldades aí que o governo Temer vinha tocando e seus partidos se unificaram também, dizendo, olha, nós não vamos apoiar essas medidas porque essas medidas são medidas lesivas ao povo brasileiro e não podem ser aplicadas por um governo que não foi respaldado pelas urnas. E o terceiro aspecto que nós levantamos, tem a ver com a sua pergunta, é um repúdio claro à violência, ao aumento da violência e ao aumento do ódio disseminado por essa extrema-direita raivosa. No espectro político cabe de tudo, a gente sabe, posições mais à direita, mais à esquerda, mais de extrema-esquerda, mais de extrema-direita, mas tudo dentro do jogo democrático. Quer dizer, você não pode ter posições políticas que incitem o preconceito, o ódio, a intolerância, o machismo, o racismo ou a homofobia, que são expressões do ódio e da intolerância. Então, não é admissível que candidatos à presidência da República, candidatos ao governador ou mesmo candidatos a deputado, expressem posições que são posições inaceitáveis dentro do ambiente minimamente republicano. Então, isso nos preocupa. Nós nos manifestamos principalmente por conta das manifestações de violência. Lembre-se que a caravana do ex-presidente Lula em Curitiba foi alvejada. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Alguém poderia ter sido ferido naquele episódio. Não aconteceu, felizmente. Na semana seguinte, o acampamento, a prisão do Lula, o acampamento que se montou em frente à Polícia Federal em Curitiba também foi alvo de tiros. Duas pessoas saíram feridas. Nós, do pessoal, fomos vítimas esse ano da violência política, porque o crime contra a Marielle, para nós, é um crime político, não é um crime comum. Ela não estava vinculada a nada que pudesse justificar um crime comum. Ou seja, foi uma execução e uma execução contra um ativista dos direitos humanos. Então, nos preocupa não só o avanço do discurso de ódio, mas também expressões práticas desse ódio, como é a violência política, algo que é inaceitável. Nós nos livramos disso no país há alguns anos, embora, claro, a gente sabe que todos os anos ativistas são assassinados no Brasil, sindicalistas, líderes sem terra. É uma realidade do país, mas a gente, de alguma forma, vinha reduzindo esse processo de violência política e nós sentimos um aumento, uma retomada dessa violência. Isso não é aceitável. Pois é. Por que o Basile? O Basile é um cara muito preparado, também é parte desse processo de renovação do PSOL. Quer dizer, o PSOL em Alagoas teve um período inicialmente muito forte, na época da ex-senadora Heloísa Helena. A senadora depois se desvinculou do nosso partido, embora mantenha boas relações conosco. E também está num processo de renovação. Novas lideranças no PSOL surgiram nos últimos anos, ganharam protagonismo. Souberam ter habilidade para construir um pessoal mais aberto, mais diálogo com os outros setores de esquerda, com os movimentos sociais. Nós tivemos recentemente o ingresso de várias lideranças sindicais ao partido aqui, que deram um fôlego, digamos, ainda mais forte ao partido. E o Basile é parte desse processo também, um intelectual, uma pessoa que conhece bem a dinâmica do funcionamento do Estado como uma instituição. Então, ele mescla ao mesmo tempo essa renovação política que o Estado de Alagoas precisa. Quer dizer, é mais uma eleição em que os velhos partidos vão tentar se perpetuar. Então, não é só por ser o PSOL, que é um novo partido contra a velha política, como a gente costuma dizer. Mas ele próprio, Basile, expressa essa renovação política, mas também um cara muito preparado, como eu disse, um intelectual, alguém em condições de governar o Estado de Alagoas e produzir aqui as mudanças que a gente tanto precisa. Então, ok, gente. Olha, eu agradeço muito a presença aqui do Juliano Medeiros, presidente do PSOL Nacional. Vou liberar você finalmente, né? Daqui a pouquinho já está na hora da convenção. Foi um grande prazer. Obrigado e espero que todo mundo fique atento aí e em outubro possa, a gente não pode pedir voto ainda porque as candidaturas não estão registradas, mas que em outubro faça uma escolha consciente para pensar um outro projeto para o país e para Alagoas. Obrigado. Isso mesmo. Pois é, gente, agora com essas informações, para você que está aí em casa acompanhando o TV Mar News, a gente daqui a pouco volta com muito mais informações para a gente falar ainda sobre o tempo. Fernando Palmeira também está pelas ruas aqui de Márcio. Eu volto já. Tchau. Tchau.